Música Olá belas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar o passo a passo dessas lindas minhas vermelhas decoradas A cor vermelha sempre foi uma das cores preferidas das mulheres na hora de pintar as unhas Então pensando nisso eu resolvi fazer essa decoração para você fazer as suas unhas e ficar ainda mais linda Com certeza essa decoração vai realçar ainda mais a sua beleza Então vem comigo conferir o passo a passo Música Bom meninas, para iniciar essa decoração com o esmalte renda Eu vou passar duas camadas na unha do dedo anelar e na unha do dedo indicador Agora nas unhas que eu pintei de renda eu vou fazer uma francesinha em V Música 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 Nas outras unhas eu vou passar duas camadas do esmalte vermelho Com as unhas pintadas eu vou iniciar a decoração pela rendinha Usando a tinta de tecido branca e o pincel longo fino A rendinha eu vou fazer nas duas unhas em que eu fiz a francesinha em V Pra fazer a rendinha eu vou começar fazendo uma linha branca bem renta a francesinha Música Com as linhas prontas eu vou fazer agora vários isquinhos ondulados bem renta a linha Música 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 Agora é só fazer algumas bolinhas dentro dessas linhas onduladas Música A rendinha já está pronta agora eu vou fazer a flor carga dupla nas duas unhas Música Pra fazer a flor eu vou usar a tinta de tecido branca e a tinta vermelha E também o pincel quadrado número 02 Então pra começar a flor eu vou molhar um lado do pincel na tinta branca Música Assim Música E o outro lado na tinta vermelha Música Fazendo um V com as duas cores Música Pra matizar a tinta eu vou usar um pedacinho de papel E vou passar o pincel levemente sobre ele pra dar a mesclada nas cores Música Agora aqui no cantinho da unha eu vou fazer duas pétalas Música A flor vai ficar assim Agora na outra unha eu vou repetir o mesmo procedimento Música Agora que a flor já está pronta eu vou fazer as folhas Usando a tinta branca e a tinta verde A folha eu também vou fazer na carga dupla Então um lado eu vou molhar na tinta branca E o outro lado na tinta verde Música Assim E aqui no papel eu vou fazer a mesclagem das cores Música Com a mesclagem pronta Aqui do lado da flor eu vou fazer dois risquinhos ondulados para ser as folhas Agora que os desenhos já estão secos Eu vou passar em todas as unhas uma camada de esmalte extra brilho Para deixar a flor ainda mais bonita eu vou colar no cantinho da flor uma tachinha dourada Agora eu vou finalizar com a limpeza usando o palito de unha, o algodão e o removedor de esmalte Assim o acabamento vai ficar perfeito Música 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 Bom meninas e essa foi a decoração de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou lembre de deixar o seu gostei E também de compartilhar esse vídeo E se você trabalha fabricando adesivos Eu quero convidar você para conhecer a Juliana Carimbos Ela tem vários acessórios para a fabricação de adesivos São cartelas Também tem a base especial para a fabricação de adesivos Então eu tenho certeza que você vai adorar conhecer os materiais que ela trabalha É uma variedade imensa de materiais para você fabricar suas cartelas de adesivos E poder vender tendo uma renda extra todos os meses Então eu vou deixar o link da Juliana Carimbos aqui na descrição do vídeo Você pode entrar lá e conhecer um pouquinho mais dos materiais que ela trabalha Então, muito obrigada pela sua companhia Um super beijo e nos vemos no próximo vídeo Música 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 Música